Não sei pessoal, agora que o convívio não tá gravando Caramba, cheguei mais um aqui Nossa, não tô horrível de esquiva Caramba velho, da onde os caras tiram isso? Eita Ele foi Porra Isso aqui foi dificinho Deu trabalho, cara eu faço não mesmo aqui que é aí é o espírito né e quem que é esse cara aqui é uma guarda de basalto não guarda de baixo é muito pouco de dano de calor e resistência que eu tô firmada né entendi